E você, os seus dois filhos estudaram violino? Sim, no começo era meio que na marra. Uma coisa que eu esqueci de falar na apresentação, porque eu me baseei na apresentação, no currículo para fazer a apresentação, mas eu esqueci de falar que a Shinobu foi professora do meu filho, do Gui. Eu dei o primeiro ano de aula até os quatro, e a Shinobu deu dos quatro até os doze. Então ela foi professora do meu filho também, todo esse tempo aí, junto. A gente tinha um desafio gigantesco. Muito desafio, né? E o que foi também para mim, eu vejo a diferença de muita coisa que eu aprendi, porque eu fiz os cursos como professor, eu estudei violino, e eu passei todos esses anos como pai, vendo tudo aquilo sendo aplicado também, e sempre num nível de desafio gigantesco, né? Que sempre me ensinou muito. Então, muita coisa que eu aprendi foi com o Gui, né? Hoje eu tenho um aluno, que é o Nathanael, de seis anos, ele começou comigo com quatro também. Mesma ideia, o pai entrou no meu curso de professores, quando ele tinha um ano e meio, o menino. Sim. Ele falou, quando o meu menino fizer três, eu vou começar a ensinar. Ele fez o curso e começou a ensinar. E fez um ótimo trabalho, o menino tocando afinadinho, postura. Só que ele foi vendo eu contando do Gui, ele falou, Ricardo, eu tô no mesmo... Não dá, eu não consigo sair do estudo. Eu não saio. Não saio da música estudo. E aí ele falou, você dá aula pra ele? Eu falei, era online, na época da pandemia tava tudo online. Eu falei, tá bom. E aí comecei a dar aula pra ele, né? E eu vejo, o pai dele também cresceu muito. Depois que ele... Ele era vendedor de instrumento musical. Entendi. Hoje ele tem 60 alunos na escola dele. Meu Deus. 60 alunos no estúdio dele. Entre violino, acho que ele tem 40, 45 alunos de violino. E os alunos dele tocando muito bem. Ele fez filosofia há pouco tempo, o Vinícius. Ah, tá. Lá do Bato Grosso. E eu vejo ele também evoluindo muito de estar vendo esse lado. Que é um desafio também pra ele. É um menino, assim, muito bom. Ele vai muito bem. Tira tudo de ouvido muito fácil também.